Agora nós vamos testar na sequência, cabo positivo, cabo negativo, circulação amperimétrica, alternador, motor de arranque e bateria, tudo de uma vez só, tá? Tá aqui o nosso equipamento já colocado, já tá tudo pronto aqui pra capturar, vamos mandar ele iniciar, vamos aqui dentro do carro, pra gente dar a partida no veículo, ele já tá aguardando a inicialização, ok, viramos a chave, viramos aqui a partida e olha lá a falha, a falha tá rolando, ele não acelera direito, ok? Vamos ligar os consumidores do sistema, né? Nossa, agora ele ficou ruim, hein? Tempo de injeção extremamente alto, o carro agora estabilizou um bocadinho, olha lá, agora sim estabilizou, ok? Vamos lá, ligamos aqui o farol alto, vamos ligar a ventilação ao máximo, o que mais que temos aqui? Vamos ligar o ar-condicionado e vamos ver aí o que que acontece no consumo elétrico do carro, tá? Vamos lá, ar-condicionado ligado, ele já corrigiu e abriu mais o ar lá, né? Vamos dar aquela aceleradinha básica, ventoinha entrou em ação, ok? E aqui o cheiro tá bem forte, ó, falhando novamente, estabilizou, tem hora que ele falha, tem hora que ele estabiliza, né? A ventilação no máximo, vamos ligar aqui também o pisca-alerta e lá já tá fazendo análise do nosso sistema, tá? Aqui não dá pra focar, mas já tá ali, tá furando. Agora vamos voltar desligando tudo, desligamos o ar, desligamos a ventilação, desligamos o ar aqui, Desligamos esse aqui e desligamos a parte de iluminação, ok? Ele estabilizou, ok? Nossa, mas tá muito ruim, hein? Ok, desligamos e a ventoinha fica ligada, ó, tá? Demonstrando que eu tenho uma grande falha aqui no sistema de arrefecimento, tá? Existem várias falhas nesse carro, vamos aqui parar, vamos retornar E a ventoinha ligada, ó, olha, cada hora que eu liguei aqui tava falhando, ó E cada hora que eu liguei um dispositivo, ó, lá, aqui foi ligado, ó Farol alto, farol, as lanternas de farol alto Aqui foi ligado ar-condicionado, aqui, ó, ar-condicionado foi ligado Ok, aqui foi ligado o pisca-alerta e aí ele permaneceu, ó Ok? Vamos entrar aqui agora em análise de equipamento elétrico Vamos mandar o computador analisar E tá aqui, ó Resultado Deixa eu ver se eu consigo aproximar melhor aqui Cheio de fio aqui no meio do caminho Peraí, 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 deixa eu desligar uns trem aqui Pronto Resultado tá aqui, ó Bateria Tá bacana, tá perfeita, ó, 100% de vida útil, a bateria nova Tá boa pra caramba Motor de arranque, bal, bal, ó, resistência do motor de arranque extremamente alta Tá? Corrente de partida tá no limite, tá? Então, o motor de arranque tá em condições ruins, tá? Alternador Trabalhando também abaixo do limite mínimo necessário Que era de 3,6, ele tá com 3,3 Tá? E o máximo dele tá com 13,9 Ele tá com uma diferençazinha boa aqui Então, alternador Mais ou menos, tá? Dá pra engolir Mas vai dar pau E o motor de arranque tá em vermelho, ó Tá com a resistência extremamente alta Tá? E nesse caso aqui Eu não tenho polos com zinabre Ou qualquer coisa parecida, não Os polos estão perfeitos Tá? Os polos estão bem legais Então, eu tenho realmente um problema no motor de arranque Talvez na carcaça Ou na própria escova já do motor de arranque Tá? Isso aí vai ter que verificar Então, eu tenho que verificar